Olá, sejam todos bem-vindos, estamos começando Ronda na TV, onde você fica de fato bem informado. Gente, os temporais que passaram pelo entorno da cidade de Linhares não aconteceram aqui não. Não aconteceu em Soretama também, onde o povo ainda clama por água, chuva, mas eles vieram, os temporais vieram em grande intensidade em algumas cidades do estado e eu quero mostrar para a gente começar o programa. Veio de Aracruz essa imagem através do 998 50 60 60. Dá só uma olhada. O motorista está tentando passar pela comunidade de Santa Rosa ali no entorno ali de Aracruz, quando de repente veio o temporal. Olha as árvores e esse ponto branco que está caindo aí, não é só a gotinha de chuva, não. Pedra de granizo caindo e detonando e algumas árvores ainda ficando no chão. De acordo com informações que eu colhi lá de Aracruz, dá só uma olhada, dá para ver o granizo. Isso aí foi ontem. Temporal de ontem em Aracruz, cidade vizinha Linhares e nós aqui esperando uma chuvinha. Mas tomara que não venha assim, com 200 quilômetros por hora de vento. Foi essa informação que nós apuramos. Os ventos chegaram a 200 quilômetros por hora e dá para perceber que foram vários quilômetros mesmo. Árvores caídas no chão, postes, daqui a pouco nós vamos mostrar, postes que ficaram totalmente envergados ou até quebrados. Olha a árvore aí, ó. E o granizo caindo, continuou caindo. Foram vários minutos de uma chuva intensa. O serviço de meteorologia está prevendo chuvas nessa intensidade sim, para o estado do Espírito Santo. Só que como é uma probabilidade de temporal, não dá para dar aquela certeza de que, olha, a gente vai acontecer. Mas ontem em Aracruz, esse foi o desfecho. Olha aí, ó. Poste no chão, árvores também. Vai mostrando. Olha o poste aí, ó. E muitas comunidades do interior ficaram até, por alguns momentos, sem energia elétrica. Olha o morador olhando a árvore que veio ao chão, literalmente. E aí ele pegou algumas pedrinhas de granizo, pedras que caíram ontem nesse temporal. Nós não temos informações de vítimas nesse temporal aí, mas que foi um temporal de grande escala, numa grande intensidade, sem dúvida alguma foi. Esse é o começo do vídeo, né, que o telespectador mandou para a gente. Ó, muito obrigado pelo carinho. Esse 9850-6060 é hoje o mais acionado aqui da cidade. E aí esse flagrante de temporal do motorista. Fica imaginando esse motorista tentando guiar o carro, me parece ser um caminhão. E, de repente, essa chuva toda caindo aí na estrada, com muitas árvores também na estrada. Nós temos mais dessa imagem em Aracruz. Se tiver, eu quero mostrar, porque tem outras imagens aí de Aracruz do temporal de ontem. Tá aí, ó. Árvores no chão, portanto, nós mostrando aqui. Agora, o negócio ficou feio também no sul do estado. Eu tenho fotos de telespectadores que têm parentes lá no sul e eles estão, obviamente, preocupados. Tem gente que mora aqui, mas que têm parentes no sul. Olha como ficou o Cachoeiro de Itapemirim, gente. Cachoeiro de Itapemirim, depois um vendaval, um temporal tremendo que passou por lá. Só que eu não tenho informações que se choveu granizo lá. Não sei se choveu, não. Foi só essa água toda e muito vento. Cachoeiro de Itapemirim ficou alagado, completamente alagado. Muitas casas inundadas também. E essa é uma tendência a partir de agora. Eu quero finalizar essa abordagem dizendo o seguinte. Os meteorologistas estão prevendo para toda a região essas chuvas temporais. É o pavilhão lá do Parque de Exposições, não é? Olha como ficou, ele veio abaixo e foi arrancado na base, para você ver a intensidade do vento que passou ontem também por Cachoeiro de Itapemirim. Os meteorologistas afirmam que essa é uma tendência nesse período. Então, a gente precisa, na verdade, a se preparar. Eu não sei como se preparar para um temporal desse, mas todo cuidado acaba sendo muito pouco, não é? É assim que começamos, então. No rádio, na TV, a notícia chega até você. Você deve se lembrar da lista dos mais procurados na cidade de Linhares. Ontem, uma operação passou pelo bairro Movelar e uma mulher, de prenome Ângela, acabou sendo presa. Ângela aparecia na lista divulgada pelo delegado André Jareta e a 16ª Delegacia Regional há pouco mais de 15 dias. Segundo informações da 16ª Delegacia, Ângela tem associação para o tráfico de drogas e é acusada também de ter cometido homicídio qualificado em Linhares. Eu tenho as informações da prisão de Ângela. Põe no ar. A lista, que antes era de 10, agora tem 9 nomes. A polícia de Linhares levou para a cadeia um dos componentes de uma lista revelando os 10 mais procurados e perigosos da cidade. Ontem, Ângela Maria Barbosa Coura, de 47 anos, única mulher da lista, foi presa através de operação policial, que mais uma vez contou com a ajuda de moradores que denunciaram. A prisão de Ângela foi confirmada pelo delegado André Jareta, que neste momento chefia as investigações. Ele disse que o inquérito que pesa contra ela deve citar a atuação no tráfico de drogas e participação em homicídios. A lista tem agora 9 homens e um destino. A prisão. Falando sobre como chegou até os supostos envolvidos, o delegado André Jareta mencionou uma reunião das forças de segurança da cidade. Ele também disse que os números colocaram 9 homens e uma mulher entre os que mais cometeram crimes graves em Linhares nos últimos meses. Nós fizemos uma reunião entre a polícia e a polícia militar. Estudamos alguns indivíduos que tinham um histórico bastante violento, com várias passagens por diversos crimes. Então, desses indivíduos, nós fizemos uma lista de 10, que nós temos o objetivo de tirá-los de circulação. Tendo em vista o envolvimento no crime, a influência no mundo do crime, o poder de violência desses indivíduos. Então, é assim que nós elaboramos a lista, em conjunto e após um estudo de todo o histórico de cada um deles. O desafio da polícia é encontrar agora Nenzão, Negão, Alagoano, Leandrinho, Dudu, Teobaldo e dois acusados com o mesmo codinome, Gordinho, além de Otávio Souza Santos. Jareta disse que só a população pode ajudar a polícia a obter êxito nas prisões. Pediu que o disco de denúncia seja acionado para ajudar a combater o crime. Tem chegado algumas informações, frequentemente a população tem nos ajudado. Esperamos com certeza de que em breve a população possa nos ajudar na localização e prisão deles. A Ângela deve ser levada para o presídio feminino de Colatina e o inquérito contra ela ainda será finalizado nos próximos dias. O delegado afirmou categoricamente que os acusados viviam praticando diversos crimes na região. Em geral, todos eles são envolvidos com tráfico de drogas, homicídios, roubos e são realmente pessoas que oferecem um risco à paz social. A prisão deles pode então esclarecer muita coisa no mundo do crime? Com certeza. Todos eles têm mandado de prisão em aberto e a prisão deles é essencial para que vários crimes que estão insolúveis possam ser esclarecidos. E isso mostra o excelente trabalho da polícia civil aqui da cidade, prendendo, tirando de circulação aqueles que praticam o crime. É claro que esta acusação é da polícia civil através de sua investigação. Cabe a ela agora provar que ela está correta e oferecer inquérito ao Ministério Público. Olha, muitas pessoas têm mandado para cá fotos diversas para o Honda na TV, revelando problemas e pedindo ajuda para combater o crime também. Uma das grandes preocupações tem sido a ação de ladrões com relação ao tráfico de drogas, aliás, o envolvimento no tráfico de drogas, muitos casos desses. E também roubos de carros, furtos e roubos diversos. Eu recebi uma foto agora há pouco, eu quero mostrar. Esse veículo Gol aí foi levado por alguém. Estava na frente do hospital HGL, não é? Quando de repente o desconhecido chegou lá, meu filho, e abafou. Na verdade, é um dos carros preferidos dos ladrões, o veículo Gol, principalmente do modelo antigo. É o que diz, inclusive, a 16ª Delegacia Regional. Vale lembrar que há uma investigação toda especial com relação a furtos e roubos de veículos em Linhares e também Soretama. Já teve até prisão e apreensão de um dos veículos que estava sendo levado por ladrões. Esse aí está sendo procurado. Você viu aí? Mantenha contato com a polícia, o dono está precisando dele. Daqui a pouco de volta, eu quero trazer informações sobre uma prestação de contas. Não é comum a gente trazer aqui que um político, principalmente deputado estadual, trouxe uma prestação de contas da atuação dele, até porque eu acho justo, sabia? É mandato e, na verdade, é um cargo que foi dado a ele através de voto popular. Então, o povo tem que saber o que foi feito, o que não foi. Daqui a pouco, eu acompanhei, hoje de manhã, todos os detalhes de uma prestação de contas da deputada Linharense Eliana D'Adalto. Vou trazer os detalhes, já, já. Eu estou aqui no meu smartphone acompanhando mais detalhes do que aconteceu ontem em Aracruz e eu quero retomar as imagens lá do temporal, por gentileza, o temporal que atingiu ontem em Aracruz. Eu já mostrei aqui uma chuva de graniz muito forte, dá só uma olhada. Isso aí, ó, era o motorista tentando caminhar, conduzir o seu veículo no meio de árvores que haviam acabado de cair, muito granizo. Olha o vento. Dá para você perceber a intensidade desse temporal quando você tenta enxergar aí as árvores que acabaram, algumas delas acabaram caindo. Está chegando para mim a informação que esse vídeo aí é da comunidade de Pirassununga, bairro Santa Rosa, em Aracruz, quedas de árvores e a destruição de casas da região. Teve um morador lá, Gilberto Alves, ele disse que a estrada de chão ficou completamente inundada, formando poças de lama, dificultando e muito o tráfego de veículos. E os moradores do local se reuniram ontem ainda, até à noite, para fazer a limpeza. Moradores aí do entorno, mas segundo o registro que está sendo feito, da localidade de Pirassununga, Santa Rosa, em Aracruz, foi de grande escala, de grande intensidade o que nós estamos mostrando. São José dos Calçados também teve temporal ontem, também choveu graniz por lá. Então, aquela história que eu já disse aqui, eu não sei como se prepara, a gente pode se preparar para um temporal desse, mas todo cuidado é pouco, não é? Dando vazão à água, principalmente. Olha só como é que ficou depois disso. O negócio ficou feio mesmo. Pode voltar aqui para mim, que hoje de manhã eu acompanhei uma prestação de contas de uma deputada de Linhares. Disse que não é comum e não é mesmo. Eu vi poucos prestarem contas, acho que nenhum. Prestar contas daquilo que fez, até porque foi eleito pelo povo. Mais que justo, que o povo saiba o que foi feito no período em que foi deputado. Helena Dadalto falou sobre projetos que estiveram na pauta, falou das andanças, não apenas aqui em Linhares, mas em municípios vizinhos. Falou a respeito de Soretama também. Informações, põe no ar. Prestação de contas de ações como parlamentar não tem sido comum entre deputados capixabas, mas faz parte do plano de trabalho de Helena Dadalto. Nesta quinta-feira, ela reuniu a imprensa para mostrar, ponto a ponto, detalhes de sua atuação na defesa de sua base eleitoral e do seu mandato, o primeiro na Assembleia Legislativa. Para ele, Ana trata-se de um grande objetivo, dar satisfação à sociedade de atuações dentro da função dada a ela pelo povo. Vejo que a partir do momento que você entra num projeto, igual eu, eu entrei num projeto, eu tenho que dar satisfação à população. A população precisa saber aquilo que seu representante está realizando, né, diante de uma casa de leis. Uma cartilha com informações dos projetos apresentados foi distribuída entre os jornalistas, revelando muitas ideias levadas à apreciação. Uma delas é a proposta de criar uma comarca em Sooretama, depois de números levantados, revelando que 51% da demanda do Fórum de Linhares é de casos do município vizinho. As visitas da deputada Eliana Dadalto não pararam apenas pelos bairros de Linhares, foram também para outros municípios. Só que como Linhares é a base política da deputada, ela destacou pelo menos os três projetos que foram mais impactuosos, aqueles que tiveram, na opinião dela, maior relevância política para o município. O ano passado nós realizamos uma audiência pública da saúde, eu faço parte da comissão da saúde, e assim trouxemos o presidente, nós visitamos os hospitais, o HGL, o Rio Doce, fizemos uma visita técnica a essas instituições, e daí fizemos um diagnóstico de Linhares, e estamos vendo a saúde aqui que está tão decaída nos últimos tempos, justamente por essa falta de um hospital do Estado aqui. Então percebemos que há necessidade urgente de se instalar um hospital do Estado, estadual aqui em Linhares. Também nós tivemos audiência pública sobre a questão da violência, vendo que nosso município, nossos jovens estão aí no tráfico, tantos jovens estão tendo suas vidas ceifadas, foi onde nós trouxemos também uma audiência pública para poder cobrar do poder público estadual as ações aqui no nosso município. E outra indicação que fizemos, que graças a Deus já vamos ter, vamos inaugurar, é a agência do Baneste, lá no bairro Interlagos. Então é um grande avanço que nós já vamos ter em Linhares. Enaltecendo a ideia de dizer para a sociedade o que está fazendo um deputado, Eliana disse que este tipo de ação não deve se resumir ao seu mandato na Assembleia Legislativa, mas onde estiver atuando. Sempre gosto de estar em contato, eu gosto que a população também busque esses conhecimentos, nós vamos trazer esses conhecimentos para a população de Linhares, não só de Linhares, mas da nossa região Norte e Noroeste. Que fique o exemplo para os demais. Tomara que os demais também façam isso, façam prestação de contas, até porque esses mandatos são públicos, é do povo, isso é voto direto. Então mais que justo a gente saber o que esses caras estão fazendo aí. Com aquilo que o povo acreditou neles, acreditou a eles. É isso aí. Eu gostei de ver prestação de contas para deputado estadual. Daqui a pouco de volta, eu vou falar sobre o caso dos faróis acesos. Agora é a determinação, tem que andar com faróis acesos. E como é que essa notícia chegou em Colatina? Eu volto já. Estamos de volta, olha, linkados com o que diz a polícia nesta manhã. Chegou agora a informação de o roubo de um caminhão na Avenida Baixo Guandu, aqui na cidade de Linhares. Baixo Guandu é no bairro BNH. Bairro BNH. De acordo com o histórico que foi me enviado agora há pouco, o motorista dormiu fora do pátio, deixou o caminhão lá, o ladrão chegou e abafou. Foi mais ou menos por aí. A Avenida Baixo Guandu foi onde esse roubo do caminhão, aliás, não foi roubo porque não teve violência, foi furto de caminhão, quando não tem violência é furto. Então foi isso que aconteceu. aconteceu na Avenida Baixo Guandu, no bairro BNH. Até agora nenhuma informação desse caminhão. Por falar em carro, chegaram mais fotos aí no WhatsApp, e eu quero mostrar. Os moradores estão preocupados com essa história de estacionamento. É porque tem motorista que não tem senso comum, olha só, de trânsito. Esse carro está no bairro da Conceição, perto de um restaurante muito requisitado ali, quase de cara aqui com a Samuel Batista Cruz, bem próximo da Samuel Batista Cruz, e ele estacionou na esquina. Olha o restaurante no fundo, ele não viu vaga, estava com fome, e de repente mandou ver. O caminhão ficou desse jeito aí um tempão. Olha, aí eu quero lembrar o seguinte, quando a polícia vai lá e dá uma multa, o cara tenta tirar. Não, vamos tirar, me ajuda aí. Mas dá para ajudar? Seja sincero agora no seu senso comum. Será que dá para ajudar esse rapaz que estacionou na esquina? Ele colocou outros em situação de risco. Eu tenho outras fotos aí de irregularidades, é só essa aí, né? Então o morador está querendo providência. Sabe qual é a providência aí, gente? Bom senso. Não é nem o rigor da lei de trânsito. É bom senso. O motorista não pode estacionar lá. Por falar em trânsito, vamos à Colatina, porque agora motoristas precisam andar com faróis acesos. Como é que essa notícia chegou em Colatina, hein? Põe no ar. Em vários países, os carros já são fabricados com o chamado Daytime Running Light, DRL. É um dispositivo de iluminação diurna que liga juntamente quando o carro é acionado. Na Europa, por exemplo, a regulamentação já prevê a obrigatoriedade do DRL desde o ano de 2011. Estudos feitos por uma fabricante multinacional concluíram que os clientes evitaram mais de 25 mil colisões de veículos após a inclusão do DRL. Outro benefício comprovado do uso do farol baixo é facilitar que o motorista aviste ao menos três quilômetros de distância à sua frente. O objetivo é realmente dar mais visibilidade em todas as situações. Embora possa gerar mais custos para os motoristas que querão lhe trocar as lâmpadas do caróis com mais frequência, a mudança é elogiada por especialistas em portar uma hora de trânsito. O custo dessa comunicação é insignificante diante dos acidentes que ela pode evitar. Com certeza. Quando a gente pensa em lei de trânsito a respeito do farol, a gente tem que lembrar que ver o serviço no trânsito é essencial. O farol baixo ligado nas rodovias e nos fúneis durante o dia possibilita o condutor enxergar três quilômetros à frente. Isso diminui o índice de acidentes. Outros países já implantaram essa lei diminuíram os índices entre batidas frontais entre veículos em 5% e acidentes entre ciclistas e pedestres em 12%. Então, é uma lei realmente que vem a negar e vem dar mais segurança no trânsito. Isso está provável. Com certeza, já está provável através de pesquisas. Não aqui no nosso país, porque está implantando neste momento. Mas em outros países já foi comprovável esse caso desta lista. Entre os motoristas, que essa será uma mudança periódica para diminuir o número de gastos que existem aqui pelo mestre. Tem gente que, mesmo sem a obrigatoriedade, já deixa o estudo para dirigir rodovias. E breve vai começar a obrigatoriedade do uso do farol nas rodovias. O que você acha do SMC aqui? Ah, eu acho uma iniciativa boa, porque é um alerta aos motoristas, né? Que é a questão da viagem, que é um estudo muito perigoso. Então, eu acredito que serve um alerta, né? Para os motoristas chamam a atenção. Então, eu acredito que vai servir para evitar acidentes. Aprovado. Por mim, está. Muito boa. Eu sou um farol aceso e a visibilidade dos outros carros fica melhor para a gente que dirige na pista. Aprovado. Está aprovado. Está correto, né? Está certo, alega todo mundo. Eu mesmo uso. Está na lanterna, vou passar com o farol agora. Eu acho muito bom. Porque ajuda o pedestre a ter mais visão quando o jeito estiver vindo, né? Para mais segurança. Os motoristas terão 45 dias para se adaptarem à mudança. Depois disso, quem se esquecer de ligar os faróis estará cometendo uma infração média. Bem, hoje essa infração será média, né? De contato, 4 pontos apontuados por um trator com valor de R$ 85,13. A partir de novembro, com os reajustes das multas, ela vai continuar média com 4 pontos, mas o valor vai ser de R$ 130,13. Vou dar a minha opinião. Eu acho que vai adiantar muito pouco essa história do farol, porque o que nós estamos vendo na prática é imprudência de motorista para cima e para baixo. Não vai dar para eu mostrar agora, mas chegou agora há pouco um novo vídeo de um telespectador que passava por baixo, e lá o motorista tentou ultrapassar onde não deveria. Acabou provocando o acidente lá. Para mim, não vai resolver muita coisa e Europa é um clima completamente diferente do Brasil, né? Olha, o Honda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã de volta, às 11h30 ao vivo, 19h30. Um grande abraço para quem me vê à noite e logo de manhã, às 6h30. Um abraço. Até lá. Um abraço.